Beleza, hoje eu tô com um problema na garganta, mas eu tive que fazer um vídeo pra mostrar um negócio. Eu nunca vi isso, nem sabia que existia. Olha esse carro, é uma HR-V, até aí beleza, chassi 2018, ok. Agora olha isso aqui, rapaz, o carro é manual, nunca tinha visto isso. Um câmbio de seis marchas manual, meu, primeira vez na vida, nem sabia que existia, toda besta aqui. Olha isso, deve ser provavelmente a Versalhe X manual, caramba, não sabia mesmo que existia. Muito bom, já deixa o seu like aí, comenta se você sabia que existia isso aqui ou não. Um abraço.